Por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. Pode ser água, vodka, whisky, cerveja, vinho, o que você quiser. É por nossa conta, você vai poder tomar. Só que a gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida para você. Na verdade, esse garçom é um gogoboy. É, ele é um gogoboy. O nosso garçom, logicamente, está com a bandeja, está com os copos da sua bebida de preferência, está com o avental, só que tem um segredo. Atrás do avental, ele está completamente pelado. Ele está sem roupa, é o nosso gogoboy peladão. Daqui a pouco, o nosso garçom vai entrar e você vai simplesmente querer tomar a sua bebida, só que ele está com o avental e sem roupa atrás do avental. Completamente pelado. Todos vocês aceitando a sugestão 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Pô, pessoal, obrigado a cada um de vocês por vocês terem ficado até o final. Vocês merecem uma bebida. Então, a gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida para você. Garçom, por favor, traz a bebida para a galera agora! Vai, garçom, vai! Vai, garçom, serve. Serve para a galera. Vai. Vai lá. Vai lá, garçom. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pega o copo! Pega o copo! Pega! Tchau, 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 tchau! Vai lá, garçom. Não! Não, garçom, serve. Vira, 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 vira! Vira aqui. Não, 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 não. Não, Sani, não, não. Não! Não, 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 não uma salva de palmas para o nosso garçom You can live Puta, peraí Curtiu, irmão? E a bebida? Já foi? Você nem pegou Não Tá tão boa Gostou? Eu não bebi Você não pegou? Eu dei com ela Gostou? Perdeu a chance Gostou, hein? E o garçom? Eu não olhei, não, porque eu não costumo olhar o homem casado pelado Tá certo É isso aí A bebida estava ótima A bebida, né? E aí? Pirou? E aí? Velho, né? Boa, boa, boa Gostou, né? Gostou? Tava com sede Ah, tava com sede, tá bom Todos vocês agora, de olhos abertos ainda Quando o Sunny volta Ele volta com roupa Pode voltar, nosso garçom Uma salva de palmas para ele Vai lá, vai lá Agora melhorou, hein? É, melhorou O que que é?